Música Caso incidente não acontece com o Ministro Nino Pereira, o Ministério da Saúde se ralou testa da rua, com a matéria que se usa o de ralo doce contaminado com o frasco. Caso incidente não acontece com o Ministro do Comércio e da Indústria, Filipe Nino Pereira e a Semana Rua Liubá e a âmbito Seminário Visualização Interno, com a oportunidade no desafio Governação na Integração Global no Regional, que se realiza a Timor Plaza. E o Seminário Nino Pereira Consumo Doce e Contaminado com o Frasco, o de resulta Nino Pereira e Ibn Larankanek. Tui Nino Pereira, processo de investigação, o caso Nino Lau Hela, no Ministério da Saúde se ralou testa da rua, com a matéria que se usa o de ralo doce contaminado com o frasco, não é o tempo básico de reforçar o resultado público. A investigação é o Hela. Agora, se parte do Ministério da Saúde, se pode mostrar o exemplo, do Ministério da Saúde. O de xeris de ensinar, a matéria que se usa o de ralo doce que é o de ralo doce, Antes de nós, deputado Banca da SNRT, Natalino dos Santos, lamenta o incidente no uso empresa nem preparado se refer a tu responsabiliza, tamba actune kategoria crimi. Luciana Mral, Mario Ferreira, XMN.